Eu até aproximei a câmera pra que vocês tenham mais atenção no que eu vou falar Isso que eu tô falando agora, eu já falei outras três vezes em outros três vídeos do mês Mesmo assim, vocês ignoram e persistem em nenhum meu vídeo comentar bosta Comentar besteira, me acusando de coisa que vocês nem sabem sobre a lojinha Tudo bem ele me cobrar, porque realmente, tem item ainda que falta ser entregue E tem as remessas pra vocês gastarem os pontos que eu prometi Agora, falar que eu recentei ponto, eu não recentei ponto de ninguém Falar que eu devendo staff, falar que eu tô devendo mod, eu não tô devendo ninguém Vocês estão falando isso com base no quê? Tem gente vindo me chamar de caluteiro, falando que eu não paguei mod Mano, vocês estão falando do quê? Do quê? Todos os funcionários, todo mundo que trabalha na empresa Cachorro 1337 é pago um dia A lojinha sim, está com atraso na entrega de alguns itens E nas prometidas, remessa dois e três pra quem ainda tem ponto lá gastar Isso eu não escondo, isso eu já falei em três vídeos que foram postados esse mês Só que mesmo assim, tem pessoa que vem aqui comentar um monte de besteira Falar que eu abandonei, que eu tô ignorando Sendo que, pô, não assisti os últimos vídeos Então, toma cuidado com o que vocês estão falando Eu não fui de responsabilidade Mais de 10 mil itens já foram entregues Um cara que já entregou mais de 10 mil itens Ainda vai entregar mais 10 mil, mais 20 mil Pra que esse cara ia enganar, sei lá, 20 pessoas? Presta atenção, rapaziada Eu não sei exatamente qual que é essa história Que eu não paguei um mod, eu tenho uma desconfiança Porque um antigo mod, eu vou falar o nome Foda-se, o Kun Ele saiu da equipe E bem quando ele saiu da equipe começou esse rumor E eu conversando com um cara que tava me xingando no Twitter Chamei no privado pra conversar O cara falou que o mod Kun disse no Discord Que eu atrasava pagamento, que eu não pagava direito, né? E aí eu fui cobrar o Kun no WhatsApp Ele negou tudo, negou tudo Só que tinha algumas mensagens dele no Discord que foram excluídas Que não tiveram como recuperar Então assim, não sei Mas não, o Kun sempre foi pago em dia Todos os mods sempre foram pagos em dia Às vezes até mais do que o combinado Mas enfim, de qualquer maneira Segunda-feira um vídeo completo Só falando sobre a lojinha Tirando todas as dúvidas Então eu espero vocês aqui no canal 14 ou 19 horas Porém bem provável às 14 Só assim, tome muito cuidado com o que vocês estão falando Isso não é sobre cachorro 1, 3, 6, 7 lojinha Isso é sobre tudo na vida Tem que tomar muito cuidado Porque você desconfia do que eu tô falando Mas acredita em qualquer Zemané que aparecer falando uma besteira E a besteira que você replica Em outro Zemané vai acreditar também Então toma cuidado, guys, e pense um pouco A lojinha não foi criada pra eu ganhar dinheiro A lojinha não foi criada pra eu retribuir vocês com skins de graça E é de graça, porque até quem não é sub consegue resgatar Mas eu admito, é um sistema muito complexo Que envolve milhares de pessoas E esses atrasos acontecem Tô resolvendo, fiquem tranquilos Aqui não tem mal carater não Tranquilo? Vamos pro vídeo agora CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Insane.gg O melhor site pra você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Fala rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORROR1337 Eu até mudei a cor aqui Porque o clima me esquentou, guys O clima esquentou aí no começo do vídeo Mas eu precisava fazer esse comentário pra mim E pra muitos de vocês também Que queriam uma resposta E estavam saindo do caso Pessoal que chegava falando Bosta com merda Tô nem aí Enfim, rapaziada Hoje mais um vídeo do futuro das skins CSGO Parte 2 Aquele primeiro vídeo Feedback sensacional Agradeço de verdade E guys Quase 40% das pessoas que assistem aqui os vídeos Não são inscritas Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Eu tenho muito sonho de bater um milhão de inscritos Faltam 350 mil é muita coisa Mas se cada um se inscrever Vai me ajudar muito Pra você aí que tá assistindo é só um clique Pra mim faz toda a diferença Dá um cliquezinho aí Se inscreve no canal, por favor Que eu vou ficar muito contente Tá ligado? Você vai deixar uma pessoa feliz Com um simples ato Que não vai demandar esforço nenhum de você Então assim Vamos lá pra mais um vídeo Sobre o futuro das skins CSGO E dá o like também Se vocês querem uma parte 3 desse vídeo Futuro das skins CSGO Lembrando que aqui eu não invento nada Eu não simplesmente jogo aí algo que pode acontecer com base em nada Não, eu tenho toda uma análise com a evolução das skins do CSGO Que já aconteceu de 2013 pra cá E também com a evolução das skins de outros jogos Porque é aquilo né O CSGO começou só com skins de armas e facas Depois chegaram as luvas Depois os agentes Aí tem os adesivos pra personalizar as skins Chegaram aqueles bordados pra personalizar os agentes Então assim Há uma evolução Essa evolução obviamente continuará Então assim Tudo que eu falar Tem um sentido E 50% de chance de acontecer Porque o acontece não acontece Então é 50% Começando rapaziada Com as skins de ouro E skins de diamante Como assim cachorro skins de ouro Skins de ouro Já existem algumas De diamante Não Mas o que seriam essas skins? Na verdade não seriam skins E sim uma recompensa que você ganharia Após atingir uma meta dentro do jogo Isso tinha pelo menos eu lembro no BO2 É bem provável que em outros codos também Mas no BO2 era muito legal Porque eles deixavam a sua arma dourada Quando você atingia lá uma meta com ela Sei lá Vamos supor 500 HS Sei lá Não lembra a meta Mas você batia uma meta Com uma arma E ela ficava de ouro Quando você cumpria Todas as metas Para todas as armas De uma categoria Por exemplo Todos os rifles Então você teria que Completar as missões Para M4 A4 Ou M4-1S AK Teco-teco Scout AWP SG Algo enfim Quando você alcançasse ali Todas as conquistas De cada um dos rifles Ou seja Quando todos estivessem dourados Eles também ganhariam Um detalhe em diamante Isso era sensacional E isso prendia o player no jogo Porque pô Você estava no game Você pegava ele uma arma E você falava Caramba mano Tem aqui uma arma De ouro com diamante Então o cara manda muito E aí isso motivava mais As pessoas a jogarem o BO2 Era muito muito louco E pô A Valve poderia colocar isso Porque seria uma forma aí Da pessoa personalizar a sua skin E ostentar Não pelo dinheiro Mas sim pela habilidade Colocar uma meta bem difícil Tá ligado? Pra poucos conseguirem E dar prazo Não sei Mas seria bacana Ia dar também A possibilidade De que não tem Muito dinheiro De personalizar suas skins De forma 100% gratuita Apenas com esforço Enfim Há uma parada que tinha no COD Eu acho que seria muito louco Se estivesse no CSGO A gente sabe que já existe A textura dourada Na faca dourada Do modo corrida armada Então assim Faz todo sentido Nossa seria louco demais Isso mano Os caras iam jogar CS Mano Os caras iam jogar CS Demais 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 Segunda coisa que pode acontecer E pode muito São as skins de Zeus Pra muitos Isso é levado como um meme Vocês podem falar que não faz sentido Só que cara Como assim não faz sentido? A skin de CS em si Já não faz sentido Você nunca viu um militar No meio da guerra No meio da batalha Com uma arma toda pintadinha Cheia dos detalhes Isso não existe Então assim Skins de Zeus São plausíveis Há uma possibilidade muito grande E não precisa de uma grande atualização Pode ser apenas uma caixinha lá Que você compra E vem a skin Inclusive um canal gringo Que eu já mostrei diversas vezes aqui O Genris Gregory Ele já fez uma simulação Não só das skins Como também De como seria Esse pacote Que você teria que comprar Da Valve Para dropar uma skin Então ele fez a simulação aqui Com skins já existentes no CS GO Jungle Tiger Darkwater Safari Mesh Rust Coach Nitro Cool Processor Global Offensive Emerald Joy Moor Gun Case Harden Lightning Strike Blaze Hot Rod Asimov Gold Brick Inclusive a grande maioria das skins Que ele colocou já existem no CS Print Stream Dragon Lore Fade Asimov Hot Rod Blaze Enfim Cara Faz sentido É legal É um pequeno detalhe Que a Valve ganharia mais dinheiro Movimentaria um pouco mais o mercado Enfim É interessante Imagina Mas eu Blue Jam Nossa senhora Tá maluco Tá maluco Faz sentido Eu acho que faz mais sentido Do que skin de granada Porque skin de granada É um bagulho que você joga O bagulho explode O bagulho some A Zeus você gasta Ela cai no chão Mas tá ali Tá ligado Ah não sei mano Eu acho que isso faz sentido Eu acho que isso pode acontecer Não tem motivo Pra que Isso não acontecer Já tem skin de luva Já tem skin de agente Zeus é Nem mais um passo Só esticar o dedinho No último vídeo Eu falei sobre A skin de celebridades Os agentes de celebridades Usei como exemplo O Neymar Que no Free Fire Tem o Cristiano Ronaldo No Fortnite Tem o próprio Neymar Então assim Algo comum E no CS Poderia não ter de celebridades Mas sim O Cam Campeões Mundiais Então pensa Ao final de um Major Valve premia Ali os 5 jogadores campeões Com uma skin personalizada Um agente personalizado E você poderia jogar De simple De fallen Cara Isso seria Sensacional Isso movimentaria o mercado Demais 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 No FIFA Que é um simulador Ali você joga Com jogadores reais Então tem bonecos Todo mundo Tem todos os times Mano Isso seria muito louco Óbvio que daria um trabalho Gigantesco Gigantesco Moldar Criar cada jogador Por isso que eu acho Que o interessante Seria fazer apenas Com os campeões de Major Que aí por ano A Valve só vai precisar Fazer 10 Ou 5 Se o mesmo time Ganhar os 2 Majors Enfim Seria algo muito bacana Seria um motivo a mais Para os jogadores Que eles nem muito Ganhar um Major Óbvio que teria uma burocracia Porque vamos supor Ah, saiu a atualização E todos os jogadores Que já ganharam o Major Eles não teriam direito De ter um boneco Enfim Isso é uma parada insana Eu não sei como Eu não pensei nisso No primeiro vídeo Porque, pô Falei Falei de um possível agente Do Neymar Mas não pensei De um possível agente Do Fallen Do Simple Então assim É provável É provável E muitos dos outros jogos Que estão em alta E tem investido Em skins de agentes De personagens Conhecidos Ou celebridades Ou do próprio game Já pensou Agente do Fallen Ou do Barbudão Ou do FNX Que você ia dar comando Lá no chat E ia falar Esquece Estourado Forget Mano Nossa, ia ser muito louco Mas aí eu vejo aí demais Só ter o agente ali A figura Tá safe Para finalizar Bem rapaziada Com o passar dos anos Novas facas Foram sendo lançadas E eu não estou falando De novas skins E sim novos modelos Então lá no começo A gente tinha M9 Caramba Tibaneta Gutt Flip Aí depois foram chegando As outras Bowie Butterfly Adagas Sombrias Mas isso tudo Há muito tempo Tá ligado Isso tudo Há mais de 5 anos Porém A história Entre aspas Recente do CS É o mesmo Acompanhei novos modelos De facas Chegando Em 2018 Tivemos lá A Navadia A Estileto Talon E a Ursus Em 2019 A Classic Knife Em comemoração A os 20 anos De CS E na Operação T A Fragmentada A M 2019 Skeleton Paracord Nomad E Survival Então assim Novos modelos de facas Podem continuar chegando No CS GO Na real De tudo que eu falei Nesse vídeo Isso é a única coisa Que podemos ter 100% de certeza Que uma hora vai chegar A gente só não sabe quando Eu já falei A minha expectativa Bem Eu já fiz alguns vídeos No canal falando sobre É o Tomahawk Eu digo que é o Tomahawk Porque Já vazaram Né Em linhas de códigos De atualizações Do CS GO Ali o Tomahawk Sendo introduzido Óbvio Isso aconteceu Há quase 5 anos atrás Porém Algumas facas Que já existem Hoje no CS GO Como a Paracord A Bowie Também haviam vazado E depois foram lançadas No caso da Paracord Ela foi ser lançada 3 anos depois que vazou Então não quer dizer Só porque até agora O Tomahawk não foi lançado Que ele não será Eu tenho certeza Que ele vai ser E vai também Que o Tomahawk Existe em vários outros jogos Então Tá faltando no CS GO Mano Tem outros jogos Já vazou Que tem ali O nome Tomahawk Em arquivos do CS Vai lançar Tem até um vídeo Mas esse vídeo Eu não falo tanto Porque a gente não sabe A veracidade dele Óbvio Ele é real Aquele vídeo foi gravado Mas a gente não sabe Se aquele cara Que tava moldando Trabalha pra Valve Ou algo do tipo Enfim Mas tem um vídeo Um cara moldando ali Um Tomahawk Como ele seria no CS GO E pá Então assim Os indícios são fortes É normal A Valve vazar algo E só depois de muito Muito tempo Muito, muitos anos Essa parada chegar no jogo Então assim Novos modelos de faca Devem vir Tomahawk É o favorito Mas pô Outras facas podem chegar Por exemplo A gente sempre teve a Karambit Depois chegou a Talon E a Talon Se assemelha um pouco A Karambit Nela Bem diferente Mas tem ali Uma lembrança E existem Outras facas No mundo Que o CS GO Ainda não copiou Porque as facas do CS Representam estilos de facas Que existem na vida real Então Tem muita faca ainda Pra chegar Isso vai acontecer As últimas São de 2019 Então já tá numa hora Boa pra chegar Acredito que Numa próxima operação E é isso Guys Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu se perdão aí Pelo desabafo no início Mas eu tenho certeza Que vocês queriam Também escutar Embora eu tenha falado Em outros vídeos Pra gente De forma não tão incisiva E na segunda-feira Um vídeo Só sobre a lojinha E sobre as skins de graça Que não vão acabar Beleza? Tamo junto Guys Se inscreva no canal Passe aqui todos os dias Por conta própria Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Que eu acho 1337 Fá E aí E aí E aí E aí E aí E aí